Essa regulação, baseada na ideia de propaganda eleitoral, como se a propaganda eleitoral fosse auto-evidente, ela funcionava para a TV, porque ela era auto-evidente na TV. Agora, quando a gente fala da internet, ela não é mais auto-evidente. Fica difícil de distinguir o que é manifestação espontânea do eleitor e o que é propaganda eleitoral. Nós não temos parâmetros jurídicos para isso. E, muitas vezes, a regulação que surge, ela surge unicamente baseada na noção de remoção e responsabilização. Como se aumentar a dose disso fosse o único remédio para essa questão. E, apesar de ser um remédio importante, esse não é o único remédio. Até porque, se você aumenta muito a dose de um remédio, todo mundo sabe que ele vira veneno. Ele acaba virando veneno. Então, existe o problema da dose aí.